fala aí pessoal tudo jóia aqui é o fiso bem vindos a mais um vídeo bem vindos ao canal bala e bola e hoje o vídeo não é exatamente para falar de videogame de gameplay embora vocês estão acompanhando aí uma gameplay sentindo muito particular pra mim que representa em uma época esse jogo aí portuguesa versus grêmio eu acho que eu posso dizer que foi acho que esse jogo nesse dia finalzinho de 96 acho que o dia mais feliz meu como torcedor da portuguesa e como a grande maior parte da torcida assim com a minha minha mesma faixa etária esse jogo aí representou a final do campeonato brasileira de 1996 o jogo talvez poderia ter sido a grande oportunidade da portuguesa mudar sua história de conseguir trazer a torcida aumentar sua torcida passar não ficar a torcida limitada à colônia portuguesa que hoje a grande maioria e sem pegar pessoas como como é o varro exemplo do vasco né que tem um um time embora seja muito ligada à colônia portuguesa é um time de massa né e mas isso foi graças ao título os títulos que eles conquistaram ao longo dos anos e a portuguesa infelizmente a história é diferente a portuguesa não foi um time que conquistou muitos títulos ao longo dos anos sua torcida foi envelhecendo e foi diminuindo infelizmente a torcida da portuguesa diminui a cada ano a cada temporada agora então nem diga né a pouca torcida portuguesa que que ia aos estados hoje praticamente não existe mas não é por acaso também eu até me incluo nesses que deixaram de um estado nesse ano por conta de algumas do que tudo que aconteceu que todos vocês sabem eu ainda vou nesse vídeo voltar a falar sobre isso bom esse jogo é português e grêmio foi foi uma felicidade também foi uma tristeza de perdido mas a gente sabe que a gente perdeu em campo né a gente perdeu no regulamento a portuguesa ganhou de 2 a 0 aqui em são paulo no morumbi perdeu de 2 a 0 lá e perdeu para o regulamento grêmio por ter tido uma melhor campanha levou o título mas a portuguesa perdeu com um grande clube um grande time treinado por um grande técnico que era o filipão e não tem o que lamentar a portuguesa chegou na final podia ganhar não podia perder acabou perdendo infelizmente mas tenho certeza que aquela campanha encheu de orgulho todo o torcedor da portuguesa não tenho dúvida que mesmo perdendo a gente encheu de orgulho de chegar até lá no meio de um campeonato então talvez uma talvez não com certeza o mais competitivo do mundo com mais diferentes times campeões e com o orçamento que a portuguesa tinha perto de tantos outros clubes a portuguesa fez um grande papel é essa semana a portuguesa infelizmente foi decretado seu rebaixamento com a série c só Deus sabe o que isso pode representar para a portuguesa a partir de agora muita gente fala que a portuguesa pode acabar com seu futebol profissional eu acredito que isso pode realmente acontecer a portuguesa vai disputar o campeonato paulista da série A a série especial agora provavelmente deve montar um time de aluguel para participar dessa competição e no segundo semestre a portuguesa entra na série C eu nem sei se tem em conta de televisão mas se tiver uma coisa irrisória o clube está fundado em dívidas essa semana os funcionários vão estar em greve eu vi uma notícia agora é que os jogadores se negam a treinar porque estão atrasados estão no direito deles e essa é a situação né a coisa vai de mal a pior aí o que eu queria falar nesse vídeo não é exatamente da situação e sim o que levou até essa situação a portuguesa no passado como todo mundo sabe ela conquistou o direito em campo de permanecer na série A foi realmente um alívio para toda a torcida aquele último jogo que eu não me recordo contra quem foi porque a portuguesa matematicamente não tinha mais chance de cair o jogo contra o Grêmio foi aquele domingo em que a portuguesa foi acusada de entrar com um jogador irregular o Everton não valia nada tanto para o Grêmio quanto para a portuguesa a portuguesa, o Grêmio já estava classificado para a Libertadores e a portuguesa já livre do rebaixamento até que faltando se não me engano 10 minutos para acabar o jogo bom, se vocês sabem o Everton entrou e a partir daí aconteceu todo esse jogo o que eu queria perguntar e que na verdade a torcida da portuguesa queria perguntar que queria saber ou melhor, todo torcedor toda pessoa que gosta de futebol queria saber o porquê que o Everton entrou nesse jogo já que a diretoria da portuguesa o departamento jurídico da portuguesa não tinha certeza do resultado do julgamento do atleta a gente sabia que ele tinha sido punido no jogo, suspensão automática e ele foi para o julgamento numa sexta-feira o jogo foi no domingo se não me engano, domingo ou sábado e a portuguesa não teve a resposta do advogado do resultado do julgamento como colocam o cara para julgar já que ele não fazia parte de um... não vinha jogando com frequência nos jogos qual o motivo dele entrar naquele jogo? é tudo muito suspeito não existe... não existe incompetência a esse ponto nem na várzea o jogador irregular joga quem diria num campeonato desse nível pois bem o jogador entrou em campo e a portuguesa, claro foi denunciada e foi punida com o máximo rigor possível isso coincidência ou não salvou o Fluminense muita gente a gente ouve falar e eu acompanhei demais durante esse ano todo a torcida do Fluminense na verdade culpando o Flamengo porque o Flamengo que tinha um jogador irregular também ou seja o Flamengo deveria cair no lugar da portuguesa gente a boa nem que Jesus desça na terra um dia o Flamengo vai ser rebaixado no tapetão nunca que o Flamengo perderia pontos pontos do campeonato que custariam um rebaixamento esquece esquece isso é papo furado nunca nunca o Flamengo seria rebaixado nessas condições o que na verdade se safou foi o Fluminense porque no final das 20 rodadas quem estava rebaixado naquele momento era o Fluminense aí eu pergunto por que que o Everton jogou nesse jogo não vou agora não é nem questão de ah coitada da portuguesa a portuguesa é o segmento de todo mundo a portuguesa vai acabar a portuguesa possivelmente pode acabar por causa desse rebaixamento sim mas eu não isento de forma alguma a diretoria da portuguesa a portuguesa porque se houve sujeira se houve corrupção a portuguesa está envolvida não tenha dúvida eu vi um trecho hoje de uma reportagem do atual presidente o senhor Elidio Nico pro repórter Jorge Nicola do Yahoo Sports e foi questionado se foi questionado sobre a escalação do Everton naquele jogo e o Elidio Nico foi enfático dizendo que a coisa foi premeditada que ele não podia falar muito que ele pode até correr risco de ser processado porque ele não tinha como aprovar mas ele acusou dizendo que houve uma participação do departamento jurídico da diretoria passada e do ex-presidente Manuel da Lupa na época de todo esse alvoroço o Ministério Público entrou com uma investigação sobre o caso o Ministério Público de São Paulo e foi o promotor Roberto Seniza Lisboa se pronunciou deu uma declaração publicamente dizendo que tinha provas que alguém da portuguesa recebeu dinheiro para que o clube fosse prejudicado para que o Everton jogasse naquele jogo de repente veio a Copa do Mundo o promotor foi afastado do caso foi acusado de alguma não lembro exatamente sobre o que alguma coisa e algum erro e ele saiu do caso e ninguém mais falou no caso como que uma denúncia desse porte dizendo que alguém da portuguesa foi corrompido para que houvesse o erro que custar que ia acabar custando o rebaixamento da portuguesa e como consequência a permanência do Fluminense na Série A como que uma acusação dessa uma informação dessa some ninguém mais fala alguma coisa estranha isso que fez a gente perder a vontade de acompanhar o futebol por mais que eu falo que não ia ligar mais que não ia me importar é difícil eu não fui mais nos jogos não acompanhei nos jogos o tempo todo eu estava ali só querendo saber quanto foi o jogo torcendo para que o inevitável não acontecesse mas a gente já sabia que o final era esse não tinha como ser diferente como que um time que não sabia se ia disputar uma Série A ou uma Série B podia fazer um planejamento diferente não tinha como a gente sabia que ia acontecer isso como que você vai arrumar um patrocínio sem saber que divisão você vai disputar que empresa vai investir sem saber qual vai ser o retorno dela então não tinha como ser diferente então assim esse vídeo foi meio que mais um desabafo de um torcedor que de verdade está sofrendo com a situação do time a portuguesa hoje ela não tem um eleito eu não sei dizer quem é o lateral da portuguesa hoje quem é o centroavante a portuguesa não perdeu toda a sua identificação ela em 10 para você que é mais novo que acha que a portuguesa tinha de 2ª divisão o primeiro rebaixamento da portuguesa em torno brasileiro foi em 2002 até então ela sempre brigou em 96 ela foi finalista do brasileiro em 97 ela ficou entre os 8 não lembro que posição exatamente em 98 ela foi semifinalista do campeonato brasileiro ela perdeu para o Cruzeiro na semifinal que o Cruzeiro veio a perder para o Corinthians na final a portuguesa é tão azarada além de tudo que em 96 quando a portuguesa foi para a final do brasileiro naquele ano no ano seguinte só o campeão foi para a Libertadores o vice não em 98 que a portuguesa foi semifinalista só foi o campeão não ia os quatro mas só depois então as oportunidades que a portuguesa teve de ir para a Caminata Banas ela não foi também então é brincadeira mas assim o que eu queria falar é que eu lamento demais mesmo essa situação torço para que o bando de vampiros que existe lá no Calendé a fonte secando eles não tendo como mais sugar mais nada eles sumam e dê a oportunidade de alguém alguma boa alma chegue lá para tentar reerguer a nossa grande luz aí que vai ser duro e não mais ver ela se eu tento no meu caminho é você vai ser triste e a gente sabe que existe um grande risco de isso acontecer então gente vocês vão notar aí que a gameplay está um a um português e grêmio que quem assiste com certeza torcedor da portuguesa que assiste esse jogo aí vai lembrar daquele jogo de 96 que a portuguesa era respeitada a portuguesa era tida como clássico foi destaque da imprensa foi a mídia estava em cima e como pode não faz tanto tempo assim né em 96 não vou fazer as contas eu não lembro mas não faz tanto tempo assim né que a portuguesa disputou esse esse grande jogo aí fez esse grande campeonato como pode em 2011 há dois anos atrás a portuguesa nesse mesmo na série B que hoje ela ganhou somente três jogos ela em 2011 perdeu três jogos ela foi campeã com cinco rodadas de antecedência e desta vez ela conseguiu ser rebaixada para a série C com cinco rodadas de antecedência não é possível né veja aí veja aí o que que a a máfia do futebol fez com o time a máfia que eu digo a máfia não sei se essa palavra é exatamente essa mas o que os esquemas do futebol fizeram né e como eu falei a própria portuguesa envolvida nisso até o pescoço isso que é mais triste né isso que é mais triste caiu segundo gol do Grêmio pois é realmente a portuguesa perdeu esse jogo também mas é isso aí pessoal eu espero realmente que um dia isso possa mudar tenho esperança pequeno mas continuo acreditando o torcedor da portuguesa é sempre torcedor não tem jeito é independente de qual divisão tá a gente vai sempre torcer eu tenho a portuguesa tem uma um 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 torcedor da portuguesa em sua maioria não viu o time ser campeão é ou naturalmente você uma criança escolhe um time ou foi influenciado pelos pais por alguém né ou viu uma grande campanha um grande título e a partir dali ela se identifica e torce para aquele time torcedor da portuguesa tem muito claro ser influenciado pelos pais pelo tio pelo amigo mas título de verdade mesmo uma grande campanha a maioria não viu e se você insistir com essa torcida com esse amor pelo time passando pela pela olha eu tenho 39 anos e o único título de verdade que a portuguesa que eu vi ganhar foi a série de 2011 ela ganhou paulista de segunda divisão mas isso isso não realmente hoje conta porque até hoje isso conta mas a portuguesa eu vi a portuguesa disputar a primeira final em 85 campeonato paulista contra são paulo contra os menudos lá no morangu a seninha a portuguesa perdeu hoje eu vi em 96 a portuguesa contra o Grêmio isso foi foi o auge da portuguesa para mim a portuguesa teve mais títulos mas como torcedor eu vi isso então o que acontece a portuguesa nesse tantos anos de jejum ela ela se manteve se manteve viva tendo a concorrência de simplesmente quatro dos grandes times brasileiros das maiores torcidas grandes torcidas como incluiu o Santos lá em São Paulo está aqui em Santos mas tem uma influência muito grande na capital Palmeiras São Paulo e Corinthians então a concorrência para ter uma torcida é muito grande contra a portuguesa ainda mais se tratava de time de colônia talvez se a portuguesa estivesse em Campinas fosse melhor porque ela teria mais torcida teria menos concorrentes se estivesse em um outro estado talvez isso a gente não vai saber porque não tem como então é só a portuguesa ter resistido até hoje não é para qualquer um não não é para qualquer um não quando você fala assim a torcida caber no Fusquinha mas essa torcida do Fusquinha é demais e eu falo vou sempre torcendo português não tem jeito é diferente é prazeroso demais tem um orgulho de verdade independente de tudo isso existe aquela frase o orgulho de ser usa e o torcedor tem isso mesmo é isso aí pessoal eu vou ficando por aqui falei demais e espero que vocês não tenha enchido tanto a paciência de vocês e agradecer mais uma vez se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva aí no canal e até a próxima falou pessoal um grande abraço fui a sua bandeira desencarnada e aí e aí e aí